Agora é lei em Santa Catarina. Em um esforço dos 40 deputados estaduais, a Assembleia Legislativa aprovou o Escola Mais Segura, que garante a utilização de profissionais inativos da segurança pública na proteção de escolas públicas de todo o Estado. A lei construída pelos deputados foi aprovada em tempo recorde, em uma única sessão. Agora, a segurança de alunos e professores está garantida nas escolas catarinenses. Legenda por Sônia Ruberti